Olá, Marina! Vamos lá com as informações da segurança pública inicialmente trazendo os destaques para esta terça-feira da Polícia Ambiental. Os policiais ambientais constataram um corte de pinheiros brasileiros em uma propriedade rural localizada na capela Nossa Senhora Aparecida, no interior de Ibiraiaras. No local, os policiais do 4º Grupo de Polícia Ambiental de Lagoa Vermelha averiguaram uma denúncia de corte irregular de pinheiros. Conforme a denúncia, as toras ainda teriam sido cerradas no local onde teria sido construído também um galpão. Ao chegar no local, os policiais constataram a veracidade da denúncia. Foram identificados nove pinheiros brasileiros cerrados, assim como a construção recente de um galpão. Ao solicitar a documentação pertinente, o responsável pelo local disse não ter nenhum documento. Segundo o seu relato, ele nem teria providenciado nenhum tipo de licença ou de autorização para fazer o corte das árvores. Os policiais efetuaram o levantamento no local e confeccionaram o boletim de ocorrência por crime contra a flora. Um roubo à residência foi registrado no interior do município de Lagoa Vermelha na tarde desta segunda-feira, dia 29, quando a Brigada Militar de Lagoa Vermelha recebeu a informação de um roubo à residência em uma propriedade rural localizada na comunidade do Boqueirão, no interior do município. As guarnições da Brigada Militar foram mobilizadas, conforme as vítimas. Enquanto a família estava na frente da casa, dois homens chegaram na propriedade pela lateral da residência e anunciaram o assalto. Segundo o relato, os dois homens estariam armados. Os ladrões fugiram levando dois cartões de débito e de crédito da caixa, R$ 650,00 em dinheiro, dois telefones celulares da marca Motorola, além de duas facas e um facão. Ninguém se feriu. Apesar das buscas realizadas, os suspeitos não foram localizados. A Brigada Militar de Lagoa Vermelha ainda efetuou a apreensão de cabos e fios no início da madrugada desta terça-feira, dia 30. Durante o trabalho de patrulhamento do policiamento ostensivo, os policiais avistaram um homem suspeito de ter participação em diversos furtos no município. Ao realizarem a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito mochila, um saco e diversos cabos e fios. O homem não confirmou a origem do material que acabou sendo apreendido pelos policiais. Foram apreendidos uma mochila de cor preta contendo cerca de 5 kg de cabos e fios e um saco de estopa com aproximadamente 10 kg de cabos e fios. E a Polícia Federal prendeu um homem de 30 anos na cidade de Casca depois que ele recebeu um pacote com notas falsificadas. Os policiais receberam a informação de uma possível entrega de uma encomenda suspeita enviada através dos correios. Diante das suspeitas, a Polícia Federal efetuou uma abordagem ao investigado no momento da entrega do pacote. Ao abrir a encomenda, na presença do destinatário, os policiais encontraram 40 cédulas de R$ 50,00 com indícios de falsidade. O homem foi detido pelo crime de moeda falsa e, posteriormente, encaminhado ao Presídio Regional de Passo Fundo. O material foi recolhido para a perícia. Destaques da Segurança Pública nesta terça-feira por aqui na Lagoa TV. A gente retorna amanhã com outras informações. Até lá!